Eu estou muito feliz porque hoje é a nossa penúltima aula do dicionário de acordes básicos. Aparece aqui no balãozinho uma playlist contendo as aulas anteriores. E se você quiser pegar a sequência da música, pegar a sequência, a organização da lógica dos dicionários de acordes desde as aulas anteriores. Então você pega uma aula dessa, cai de paraquedas e fica perdido, tá certo? E hoje eu vou falar dos acordes maiores com sétima maior. Super usado no bossa nova, super usado no jazz e também no rock'n'roll. Um pouquinho mais raro, mas é um acorde cuja sonoridade é linda, tá certo? Então vem comigo, vamos concluir esse assunto, que falta só mais uma aula para a gente ficar bala nos acordes básicos. Você nunca mais vai precisar de site de cifra e ficar olhando aqueles quadradinhos lá. Porque quem seguir esta ordem que eu estou ensinando em memorizar, está livre desta dificuldade. Está na hora de você parar de andar de muleta. Depender de dicionáriozinho de acordes de site de cifra. Na hora de você entender como funciona. E para isso eu estou te dando aqui todas as dicas necessárias e suficientes para cair as fichas e você ficar realmente independente. Vem comigo, assiste a aula até o final, porque hoje a aula está lá, daqui ó. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Então, muito bem pessoal, hoje são os acordes maiores com sétima. E aí professor, o senhor já colocou aqui um esqueminha diferente. É claro que eu coloquei um esquema diferente, porque na prática você nunca vai achar uma única notação. Você nunca vai achar um único sistema de representação. O senhor é meio bagunçado isso. É, mas cabe a você a interpretação. O que acontece aí? Você vê, a sete mais, significa o que? Lá maior com sétima maior. Se fosse apenas a sete, seria o que? Lá maior com sétima menor. Como é sete mais, aqui está representando que é sétima maior. E na maioria dos dicionários aparece sete mais. M maiúsculo, tá certo? Esse M maiúsculo representa Lá sete mais. Aliás, Lá com sétima maior. Certo? Então, A7 mais igual a 7M. Ok? É assim que funciona. Se você quiser entender a fundo isso sem decorar, faça o curso online do Pulsor Coaves. E se você não quiser saber a teoria e o fundamento, decora e pronto. Tá certo? Então, veja aqui comigo. Eu tenho o Lá com sétima maior aqui, ó. Tá? Eu tinha feito o Lá maior aqui, certo? O Lá menor aqui. O Lá menor 7 aqui, nas aulas anteriores. Como que eu memorizo os acordes com sétima maior? Eu faço o maior aqui e só tiro o dedinho do meio, ó. Fica aqui. Ou simplesmente estou fazendo aqui e troco os dedinhos aqui, ó. Tá certo? Os dedos aqui não interessam muito. Depois tem o Si 7. Ó aqui, ó. Estou trocando os dedos de novo. Aqui seria o Lá 7, certo? Aqui o Lá sustenido com sétima maior. E aqui eu tenho o Si com sétima maior. Olha aqui pra mim. Professor, eu tenho ódio de esse negócio de pestando, porque eu acho que é coisa do capeta. Se você acha que é coisa do capeta, é porque você não entendeu. Isso não é coisa do capeta, gente? É coisa do capeta! A funcionalidade dela. Veja a aula que aparece no balãozinho. Veja a formação dos acordes com pestana. A pestana é muito útil. E se o teu problema é pegar força, pegar resistência, tem mais uma aula que eu indico, que aparece nesse segundo balãozinho, com estilos diferentes, músicas diferentes. Em cada aula dessa eu coloquei um exercício diferente. Se você quiser ficar cobra, resolver logo o problema, assiste todas as aulas. Senão, vai capengando aí, vai fugindo de música, tem com pestana. Fica tocando esse violãozinho meia boca, estilo Kiko. Você já viu o Kiko tocar no violão? O Kiko do Chaves? Primeiramente, você tem que saber a posição. Tem que flexionar ligeiramente a perna esquerda. A perna esquerda. Ah, essa aqui, a esquerda. É. Larga a mão de ficar com o celular meia boca. Encara logo as dificuldades de frente. Eu estou te dando a oportunidade de você aprender de graça. Certo? Pega esses macetes e guarda as sete chaves, porque tudo que eu estou te ensinando vale ouro. Não foge de pestana. Aprende como faz, fortalece os dedos. É uma questão de poucos dias e o teu problema vai ser resolvido. Tá certo? Olha aqui então. Eu tinha feito Lá com sétima maior. Aqui eu tenho Lá sustenido com sétima maior. E aqui eu tenho quem? Si com sétima maior. Se eu andar mais meio tom, eu tenho quem? Ré com sétima maior. Aliás, Dó com sétima maior. Tá? Dó com sétima maior. Se eu andar mais meio tom, eu tenho quem? Ré com sétima maior. E se eu andar? Não, não. Olha aqui. Volta. Apaga. Começa de novo. Veja como é fácil essa lógica. Eu tenho aqui Lá com sétima maior. Aqui Lá sustenido com sétima maior. Aqui Si com sétima maior. E aqui Dó com sétima maior. E aqui Ré com sétima maior. Tá? Só que no dicionário aparece assim. O Dó com sétima maior aparece com esse shape aqui. Professor, tá certo? Tá certo. Tanto faz esse quanto esse aqui. Só que esse aqui, ele puxa uma notinha mais aguda. Fica um shape mais agudo. E esse aqui é mais grave. Os dois são bonitos. Extremamente inteligentes. Aí eu tenho o Ré com sétima maior. Que nesse diagrama aparece aqui. Eu fiz com a pestana. Tá vendo? Mas se você morre de medo da pestana, faça assim. Os dedos 1, 2 e 3. Conforme está representado ali. Tá certo? Ou faz pestana aqui. Ou aqui embaixo. Isso aqui é livre. Tá ok? Aí eu tenho aqui. Mi com sétima maior. Você tinha feito aqui o acorde de Mi maior aqui. Certo? O Mi com sétima maior. Só coloca o dedo 1 aqui. Nessa posição. Só isso. Depois, o Fá com sétima maior. Que é esse aqui. Você fez o Fá aqui. O Fázão tradicional. O Fá com sétima maior. É esse aqui. Tá certo? E depois, se aqui é Fá com sétima maior. Você anda um tom à frente. Aqui você produziu o Tem. O Sol com sétima maior. Mas professor, eu estou vendo aí um diagrama. Diferente. No diagrama o senhor colocou isso aqui. Está certo também? Está certo. Olha aqui para mim. Parece que eu estou me contradizendo. Parece que a coisa é confusa. Só que o violão é um instrumento tão versátil. Que ele permite diversas configurações para o mesmo acorde. Cada acorde desse tem pelo menos sete posições diferentes aqui no braço do violão. Está certo? Por isso que dá 5.234 shapes. Que eu expliquei nas aulas de apoio. O senhor se eu conhece todos? Eu conheço todos. E você conhece quantos? Tá? E a maneira que eu usei para memorizar. Parte dos segredos é o que eu estou te mostrando na aula de hoje. É um trabalho árduo. É um trabalho para meses. Para quem quer dominar na totalidade. Mas eu estou te dando aqui o macete para você pegar na hora. Tá? Eu vou sugerir uma aula que aparece aqui no balãozinho. só para você memorizar essa sequência de acordes com sétima maior. Tá? Se você decorou isso aqui, não precisa. Agora, se você não conseguiu decorar, faz a aula de apoio. Porque vai te ajudar muito. Vamos fazer um teste para ver se você precisa fazer a aula de apoio? Vem comigo então. Aqui, ó. Lá com sétima maior. Si com sétima maior. Dó com sétima maior. Ré com sétima maior. Vi com sétima maior. Fá com sétima maior. E... Sol com sétima maior. Olha aqui para mim. Você decorou isso? Está fácil para você? Se você não decorou, vai na aula de apoio. Tá bom? Agora vai ficar tudo preto aqui em volta. Essa talinha vai ficar pequena. E o que eu vou te pedir? Vai aparecer quatro videoaulas em volta. E eu quero que você veja essas videoaulas. Porque elas têm a ver com o assunto de hoje. Tá? Assiste pelo menos três dessas videoaulas. Se você gostou, dá um like. Dá um curtir. Dá um compartilhar. E eu vou te pedir uma força. Posso pedir uma força agora? Posso pedir a tua ajuda? Sim ou não? Sim. Tá. Me ajuda a chegar aos 60 mil inscritos. Como que você vai ajudar? Você vai passar esse video para algum amigo que você sabe que tem dificuldade com formação de acordes. Vai indicar essa aula ou outra aula que você tem assistido. E vai passar para esse amigo. E o que eu vou te pedir? Aparece o sininho aí. Usa o sininho. Ativa as notificações do sininho. Para você ficar por dentro de todas as minhas aulas. Tá certo? E pede para o teu amigo ativar as notificações do sininho. Assim a gente chega nos 60 mil inscritos logo. Estamos juntos ou não? Estamos juntos. Estamos juntos. Então, se nós estamos juntos, escreve na descrição do vídeo, nos comentários. Assim. Estamos juntos, professor. Eu tenho certeza que realmente você está gostando. E estamos juntos de fato. Combinado? Até a aula de amanhã. Não perca. Porque essa sequência vai realmente fazer diferença na sua vida.